Hoje Lançou toda a magia, veio para cá Mas a vizinha olhou, percebeu que nós dois Não ficou para depois, não ficou para depois Quando senti sua ginga, colamos os dois Não ficou para depois, não ficou para depois Vai dar zum zum zum, vai dar zum 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 Vai dar zum, a vizinha cuscou nossos apertões Vai dar zum zum zum, vai dar zum 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 Vai dar zum, e todos na rua souberam depois Vai dar zum zum zum, vai dar zum 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 Vai dar zum, a vizinha cuscou nossos apertões Vai dar zum zum zum, vai dar zum 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 Vai dar zum, e todos na rua souberam depois Hoje, ela passou na rua, ai uê Louco, com a sua amissura, ó lá lá Corro, para cruzar seu caminho, ê lê lê Solto, lanço toda a magia, veio para cá Mas a vizinha olhou, percebeu que nós dois Não ficou para depois, não ficou para depois Quando senti sua ginga, colávamos os dois Não ficou para depois, não ficou para depois Vai dar zum zum zum, vai dar zum 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 Vai dar zum, a vizinha cuscou nossos apertões Vai dar zum zum zum, vai dar zum 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 Vai dar zum, e todos na rua souberam depois Vai dar zum zum zum, vai dar zum 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 Vai dar zum, a vizinha cuscou nossos apertões Vai dar zum zum zum, vai dar zum 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 Vai dar zum, e todos na rua souberam depois Vai dar zum 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 zum, vai dar zum zum Vai dar sul, vai dar sul, a vizinha cuscou nossos apertões Vai dar sul, 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 vai dar sul, sul, vai dar sul E todos na rua souberam depois Vai dar sul, 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 vai dar sul, sul, vai dar sul A vizinha cuscou nossos apertões Vai dar sul, 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 vai dar sul, sul, vai dar sul E todos na rua souberam depois A CIDADE NO BRASIL